Olha, um incêndio em uma fábrica de colchões destrói toda a produção. O fogo começou por volta da meia-noite, as chamas logo se alastraram, a ação do corpo de bombeiros foi rápida, mas mesmo assim não deu para salvar nada. A causa do incêndio ainda é desconhecida, os prejuízos podem chegar a mais de 200 mil reais. Repórter Marilson Maia traz os detalhes. O incêndio teria começado minutos após a meia-noite desta terça-feira, nessa fábrica de colchões localizada na avenida Ceará. Segundo informações, a empresa de vigilância teria detectado que o incêndio estaria acontecendo e entrou em contato com o corpo de bombeiros. Tão logo os bombeiros chegaram ao local e já começaram a fazer a contenção das chamas. Minutos depois, por volta de uma hora da madrugada, os proprietários, na verdade a esposa do proprietário chegou até aqui, uma vez que o proprietário está viajando e teria ficado sabendo, teria sido informado por meio de telefone e entrou em contato com a esposa para que ela viesse até aqui. Agora, detalhe, neste local onde nós estamos, funcionava a linha de produção dessa fábrica de colchões de Rio Branco. E aqui, além de todo o equipamento, também era estocado. Existiam barris de química, de produto químico, que inclusive ainda estão por aqui. A gente pode observar que são vários barris de produtos químicos que também eram armazenados aqui, uma vez que a linha de produção exige esse tipo de material para que os colchões sejam fabricados. Ocorre que toda a parte de trás da fábrica, toda a parte de trás, toda a linha de produção foi consumida pelas chamas. O incêndio durou toda a noite e até amanhã desta terça-feira, por volta das 8, 9 horas, os bombeiros ainda estavam no local fazendo o conhecido rescaldo, que é justamente evitando que o incêndio possa avoltar. A gente ainda pode perceber, isso mostra aqui, fumaça, um pouco de fumaça saindo desse baldame aí, desse baldame de tijolos, uma vez que está muito quente ainda o local. Dentro da fábrica a gente percebe que só a temperatura daqui de trás chegou a derreter parte do material usado para fazer os colchões, as conhecidas espumas. Todo esse local aqui era coberto, todo esse local era coberto e infelizmente toda a cobertura também foi cruzada. Todo o local foi consumido pelas chamas. Os proprietários agora devem acionar os bombeiros na tentativa de conseguir identificar como esse incêndio teria começado. E outro detalhe importante, a fábrica não possuía seguro contra sinistros, inclusive contra incêndios. Uma vez que os bancos, de acordo com as informações, não oferecem seguros para esse tipo de empreendimento por conta justamente dos grandes riscos. Um prejuízo calculado em mais de 200 mil reais para os proprietários dessa fábrica de colchão em Rio Branco, onde toda a linha de produção, como vocês podem ver, foi consumida pelas chamas. Toda a parte de trás da fábrica foi pelos ares. Mário Somaya, Fálio Gazeta Alerta. Olha que prejuízo, hein, para esse empresário, para o proprietário dessa fábrica. 200 mil reais não é fácil. É aquela coisa, né, a seguradora não está preocupada, em muitos casos, com a segurança do cliente, não. Está preocupada em lucrar. Quer dizer, se o negócio é arriscado, então não vale a pena, porque certamente a seguradora é quem vai ter prejuízo. Agora você veja, né, uma atividade como essa, que não é possível se fazer um seguro, o proprietário tem que ter muita cautela, muito cuidado e tem que tomar todas as medidas de segurança para evitar o pior. Porque tudo fica na mão do empresário que teve a iniciativa de montar o negócio. Então, é importante também se verificar as condições dessa empresa do ponto de vista legal, né. Como é que está a situação de segurança? Será que todos os itens estavam realmente corretos? O licenciamento estava em vigor? São questões que precisam ser respondidas, né. Tchau, tchau, tchau.